E o Romarinho, conheceu o porquê fazer? Você já trocou ideia com o Romarinho? Troquei, troquei na época com ele. Ele é o responsável pelo mil grau, se você for ver dele. Eu sou o responsável pela carreira dele. O Romarinho me deve muito dinheiro, mano. Porque ele só tá lá na Arábia ganhando dinheiro porque nós fizemos o porquê fazer esse Romarinho antes. Mas como é que foi a conversa com ele? Mano, ele é muito tímido, tá ligado? Então ele, sei lá, parecia que ele tava... Com vergonha. É, igual eu, com vergonha também quando for fazer... Entrevista, alguma coisa assim. Foi a mesma coisa, mano. E acho que tinha câmera também na época gravando a parada. Acho que eu fiz com o Tavis, inclusive, essa parada aí. Ah, o Tavis juntou vocês dois. É, que na época ele não tava nem no Corinthians. Ele tava no Globo Esporte ainda, tá ligado? Que ele tinha o podcast dele lá. É, ele tinha. Não, era um blog, né? Era um blog, um blog do corintiano, uma parada assim. Depois entrou o Silvinho lá. É, isso aí eu lembro. Ele foi lá pro Japão com a gente. O Silvinho, né? O Silvinho estava no mesmo hotel. O Silvinho pegou o blog depois e agora é do careca. É, acho que é. Isso aí. No Globo Esporte. Enfim. Aí troquei ideia com ele, mas tipo, muito tímido, tá ligado? Eu fui trocar ideia com ele depois outras vezes no Instagram ali. Sempre quando o Corinthians ganha do Palmeiras, ele posta alguma coisa, eu respondo. Aí ele vai e responde também. A gente se segue no Instagram. É um moleque da hora. Ele é tímido, né? Ele deve nem saber o que ele fez ainda. Ele não é sabido o que tá acontecendo. E é rico pra cá. Tá com grana. Ele fez gol no Mundial, cara. Real Madrid e o time dele, ele fez o gol. Fez o gol. Falaram que quando ele foi chegar lá no Corinthians pra se apresentar, ele chegou de golzinho com a necessidade debaixo do graça. Se tem uns caras que não querem deixar ele entrar. Falei, quem é você, ô doidinho? Quem é você, mano? Aí ele falou, não, sou jogador, vim do Bragantino aqui e tal. Os caras foram confirmar se era ele mesmo. Falou, não, demorou. Essa história é verídica? Não, foi o que me contaram, mano. Mas já foi mais de uma pessoa que me contou essa história. Tchau, tchau, tchau.